A ação é realizada no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na capital, com entrada pela Clínica Escola Integrada. A universidade se mobilizou juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de ofertar as ações que nesse momento são prioritárias, especialmente para as pessoas mais vulneráveis. Certamente elas encontrarão aqui um polo de pessoas extremamente dedicadas a orientá-las e também a assisti-las. São realizados testes rápidos de diagnóstico de HIV, sífilis, hepatite B, C, atendimentos em auriculoterapia, reflexologia e acupuntura. Aqui nós fizemos uma crânio-puntura, a partir do equilíbrio energético e equilibrado físico também. A CESAL também está coletando material para um estudo nacional de prevalência do papiloma vírus e o impacto da vacinação contra HPV em jovens de 16 a 25 anos. A Secretaria de Saúde precisa de 600 voluntários até o mês de junho. Até agora, pouco mais de 300 exames foram realizados. O menino faz a auto-coleta e a menina é acompanhada pela coletadora, que é uma enfermeira treinada, para realizar a coleta genital. É uma pesquisa que traz impacto social, impacto econômico, então todos puderem nos ajudar, a gente conta com a colaboração dos pais, até mesmo de empresas que têm profissionais com essa faixa etária, podem entrar em contato com a gente para a gente fazer um alinhamento, uma ação preventiva. O evento ocorre até a próxima sexta-feira, das 7 às 11 da manhã. Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada. É um carinho, uma atenção especial da UFMS para com, não só a comunidade interna, mas para a comunidade externa também. O que a senhora vai fazer? O aurículo e, se possível, a acupuntura. Não encontra por aí de grau? Fácil assim, não, sabe? Não encontra. Então a gente precisa aproveitar esse momento, essa oportunidade. Obrigado.